Está bem que melhor mereças pelos anos que trabalhaste, mas também nunca esqueças a família que deixaste. Caso amigos do videoresilva.com, Avelino Teixeira, esta rubrica chamada Vida Louca, muito em breve vai passar a ser chamada Rescaldos da Comunidade Portuguesa. Neste momento estou aqui na presença de um homem natural da Francia de São Mateus, sebejamente conhecido entre nós por várias razões. Uma delas é porque ele tem a sua, portanto, uma companhia que constrói armários e outras peças de imobília. Depois, por outro lado, tem um snack bar, um restaurante bar, como queiram chamar, intitulado A Nossa Gente. É um local muito aprazível, onde toda a gente se encontra e se gosta de encontrar, porque aqui geralmente são clientes que eu diria talvez mais em quantidade muito maior da Francia de São Mateus. E claro, quando se juntam os mateusenses, pois a festa está feita. Aqui, de facto, tudo acontece no ambiente festivo. Vale a pena passar por aqui. Estamos situados aqui na Western Road e Rogers, muito pertinho aqui da cidade de Toronto. Aliás, fazemos parte da cidade de Toronto. Eu vou fazer algumas perguntas ao José. Ele já me avisou que não quer falar muito, mas ele tem que falar. José, sejas bem-vindo ao videosilva.com e Venice Creations, porque vamos ser vistos em ambos os lados e também no YouTube. Portanto, agradeço desde já a oportunidade que nos dás de falar contigo. E em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar o que é que tu fazias na ida terceira? Eu trabalhava, primeiro, eu trabalhava na construção, mas tenho bar já desde 1974, bar Mel, bar e restaurante. Mas depois tive que vir para cá e fazer nova vida. Em que ano é que o José veio para o Canadá? Eu vim em 1974 por cá, de visita. Depois, estive cá três vezes e depois vim em 1987 e fiquei mais tempo residente cá. O José, já na Francia de São Mateus, na Ia Terceira, já era, vamos lá, marceneiro, não é? Não, eu fazia marceneiro porque a gente lá, o contrator faz tudo, não é, é diferente daqui. E eu continuava com o meu restaurante lá, eu também tinha o restaurante lá. Como é que se chamava o restaurante? Mar e Sol. Oh, Mar e Sol. Portanto, este aqui, este seu local, chamado da nossa gente, também foi Mar Azul antigamente? Era o nome que ele dei naquela época, o Mar Azul, mas, derivado a uns certos problemas, eu tive que me dá-lo para a nossa gente. Diga-me, José, vale a pena abrir as portas aqui do bar Nossa Gente? Vale sempre, só por causa da gente ter, não por o dinheiro que se está a fazer, mas acolher a comunidade e muita amizade, muita coisa, e dá para passar o dia, e dá para ganhar algum, não. Quem é que constitui a sua clientela? São mais pessoas naturais da Francia de São Mateus ou elas chegam aqui de todas as partes de Portugal? Não, eu tenho aqui amigos de toda a parte, desde espanhol, indiano, mas 75% portugueses e 60% é da terceira. Eu sei que aqui já aconteceram noites de fado. Já estive aqui boas noites de fado e, felizmente, acabou. A culpa não é minha, mas acabou. Diz-me, porquê é que acabou? Mal entendido. Por isso digo que a culpa não é minha, mas quero voltar a fazer essa casa de novo, de frente, embora que eu não queira isso para mim, mas quero deixar para o outro que queira, com as mesmas tradições que a gente tinha. Para além de noites de fado, aqui também se ensaiam e se formam danças carnavalescas? Já há muitos anos. Eu já faço danças aqui desde... 2 mil e... Não, 99. Desde 1999? Não, 99 a primeira dança que eu fiz aqui. Portanto, 1999. É difícil organizar uma dança? Difícil, deve ser, mas eu não sei bem porque eu nunca o organizei. Eles organizem o apoio e gosto. Ajuda o que ele que possa, só. Agora, para além de noites de fado e de se formarem danças carnavalescas aqui, eu sei que há aqui algo a ser organizado em prol de uma pessoa que tem necessidade de ser ajudada lá na nossa Faresia, na Faresia de São Mateus. Chamado, portanto, o José Manuel, mas mais conhecido pelo Piri. O que é que vai acontecer e porquê é que isso vai acontecer? Eu, há anos, eu falei com um primo meu que era para ajudar, que era um tio dele. E a gente, tivemos para fazer isso, não conseguimos fazer. Eu, este ano, fui lá a Portugal e encontrei-o lá no Porto. Cada vez que está pior, está de cadeira de rodas. E eu disse, vou lá fazer qualquer coisa e vou-te mandar uma cadeira de rodas elétricas. Vamos mandar, não é eu. É o pessoal que me ajuda. E depois eu gostava que o pessoal apoiasse um pouco e ajudasse uma pessoa que merece, merece mesmo muito. O que é que vocês, então, pensam fazer? A gente vai pensar em fazer agora uma mantaça de porco, vou fazer um jantar aí, vou pagar o jantar todo ao pessoal. Depois vou fazer uma pequena arrematação, umas coisas, para ver se a gente dá, porque a gente não queria dar uma cadeira que não pudesse com ele, que ele é um homem pesado, um homem grande. Mas eu não entendi bem, pagar o jantar ao pessoal, as pessoas é que têm que pagar o jantar para angariar fundos, não é assim? O jantar é vontade de orar-se. E a pessoa depois, tudo quanto der, é para ele. E se restar, é para ele que vem o dinheiro. Portanto, isso vai ser quase um género de uma coleta, as pessoas dão aquilo que entenderem, para além das arrematações que se fizerem aqui, não é? Exato. Agora, essa festa, quase sempre, quase todas as festas, constituem de comidas, bebidas e música. Há projetos para ter aqui alguém a cantar e a tocar, digamos assim? Vai até aqui um amigo meu, que se chama Guilherme, vai cantar uns fadas nesse próprio dia, que é para a semana. E vai ter aqui um outro rapaz, São Miguel de Tavão, que canta, que se ofereceu para fazer também um ser show aí. E a gente vai ver o que é que pode fazer. Eu também vou participar, com muito gosto. Agora, para além desta iniciativa que é louvável, deve-se dizer, eu creio que o José também está, lá lá, até certo ponto, envolvido com a sua irmã, com a Maria Fischer, que vai, é ela, portanto, que organizou o ano passado, embora eu tenha ajudado, mas eu digo sempre a ela que foi a iniciadora de tudo isto, portanto, dos amigos de São Mateus, aqui no Canadá. Portanto, agora, este ano, vai acontecer uma festa novamente e eu sei que há projetos para trazer aqui alguém para colaborar nessa festa. Sei que um deles é o Fábio, já fica dito, o Fábio que esteve cá o ano passado e que, portanto, toda a gente gostou, ele, de facto, fez um excelente show. Ele volta aqui este ano, mas para além do Fábio, há mais alguém que canta muito bem e que vai vir aqui. Quem é? Eu gostava de, ou aliás, o meu irmão, a Luís, é que, eu vou apoiar o Marco Rosa, porque é um rapazinho que está a começar com a sua vida, com a sua cultura lá. E que tem uma linda voz. E que, se puder vir cá, eu vou-lhe apoiar aquilo que eu puder. E gostava que eles fizessem uma brincadeira aí, também, que não fosse coisa, mas é que ajudasse-lhe a eles também a alguma coisa. Deve fazer aqui uma festa para, enfim, para ajudar as passagens, digamos assim. E para ele poder levar uns trocos no bolso também. Exato. Todas as pessoas que venham aqui, que eu... Já agora eu vou falar um pouco. Todas as pessoas que eu gosto de contribuir, eu gosto que não venham com a calosbeira vazia para a tristeza. Gosto sempre. Seja ela de qualquer uma freguesia. Já fiz várias festas aqui para preparar as freguesias. Isso foi o caso do Alberto Domingos que esteve aqui o ano passado? Não só do Alberto, para a casa da Ribeira, para a casa de... Outras pessoas fazem aqui e ganho sempre alguns fundos para eles. Agora, José, eu gostaria que me dissesse... Quantas horas de serviço é que o José deixa ficar aqui todos os dias neste bar? Eu, às vezes, não deixo ficar muitas, mas já deixei muitos mais. Mas isso aqui deixa ficar sempre 12, 14, 16 horas. Sempre. José, muito obrigado por este bocadinho. Gostei imenso. Faço votos para que este negócio aqui continue a correr muito bem, que tenha sempre o apoio e que, muito especialmente, tenha o apoio para a vinda do Marco Rosa aqui e que tudo corra muito bem na próxima semana para a agregação de fundos para o José Manuel, o Piri. E que tudo corra muito bem. Muito obrigado, meu nome, em nome do Videlsilva.com e de Vanas Creations, por esta entrevista. Faço votos para que tenha muita saúde e que venha com mais iniciativas, porque a nossa comunidade precisa. Ok, muito obrigado. Eu agradeço a todo o pessoal que queira aparecer na sexta-feira e que possa ajudar em alguma coisa. Uma dólar em dólar em dólar se faz, sabe? Absolutamente. Mas, caros amigos do Videlsilva.com e de Vanas Creations, mais uma vez, volto a lembrar que esta rubrica Vida Louca, muito em breve, vai passar a ser denominada por rescaldos da comunidade portuguesa. Aqui, deste bar simpático, é nossa gente, Avelino Teixeira. Até à próxima. Está bem que melhor mereças, pelos anos que trabalhaste, mas também nunca esqueças, a família que deixaste.